Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Rafa. Eu sou o Zola. E eu sou a Katia. E nós estamos em Balneário Camboriú, começando com esse passeio que acho que é um dos mais conhecidos da cidade. E a gente já está com a nossa pipoquinha na mão, então bora acompanhar nossos dias aqui em Balneário. Apenas a vista do nosso quarto aqui no Marambaia dos próximos dias. Vocês têm noção? Nós estamos em um quarto triplo e olha os detalhes que eles deixam para os hóspedes aqui na cama. Que fofos! A gente achou o quarto com um tamanho muito bom. Essa vista impressionante, né? Nós amamos. Desse lado fica essa parte de cabideiro, ar-condicionado, televisão, frigobar, cofre, mesinha para trabalho. Tem um espelho bem grande também. E por aqui o banheiro, que já vem os amênites. Por aqui um espelho. Ótimo, né, gente? O tamanho. Mas essa vista, surreal. Viemos aqui na parte externa para mostrar para vocês. Ele tem uma piscina ótima, tanto externa quanto interna. Na interna nós já fomos ontem. Delicinha. E agora eu vou ali dar um mergulho. Gente, você vê o mar daqui. Você vê a orla da praia. Incrível, incrível. Localização super privilegiada. Olha isso. A piscina é enorme. Aí aqui ao lado tem também uma piscina infantil. E aqui um lounge para você curtir o dia. Mesinha, guarda-sol. Muito bonita, né, gente? E ali fica o restaurante também. Estamos no bondinho. Incrível, né, mãe? Muito incrível. Mas eu fiquei segurando porque eu sou a medrosa da turma. A medrosa da turma. Mas, ó, vista 360. 360. Sério, sensacional. E agora já estamos entrando na mata porque já já chegamos, chegaremos no nosso próximo ponto desse passeio. Tchau. 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 Meus amigos, a ansiedade de estar aqui, de conhecer tudo, de ir em todos os brinquedos. Mas a gente até esqueceu de dar oi para vocês. Então chegamos, estamos no Unipraias e agora vocês vão acompanhar a estrutura desse lugar. Estrutura magnífica. É assim, parada obrigatória se você vem para Balneário Camburuí. Balneário Camburuí. Então, gente, acompanha e fica mais um pouco nesse vídeo que vai valer a pena. Em meio a mata, sinalizadas por placas indicativas sobre a falda e a flora nativa. Aí, parabéns. Falou tudo. É isso. Vai, amor. Onde nós estamos? Acabamos já de entrar o parque ambiental aqui na Praias. Eu ia falar Unilivre, mano. Unilivre Curitiba. A gente tem playlist de Curitiba. E agora, assim, cara, o legal é que ao longo das trilhas, essa aqui é específica para a Kátia. O que que é? Ao longo das trilhas você tem a inscrição de todos os animais que vivem aqui na Mata Atlântica. E é muito legal. E ainda mais para mim. Essa daqui é a Kátia, tá, gente? Para vocês entenderem. Não. É, gente, é ótimo. Não é mais isso. Não. Olha como vocês veem. É porque ela tem medo de cobra. E sempre que a gente vai fazer trilha, ela fica morrendo de medo. E aqui, aqui você tem toda a informação de quais são os animais que você pode encontrar. Tá viva, tá viva. Olha aqui, olha aqui. Não freia, não freia. Vamos lá para o outro ponto. Vai, vai, vai. É aqui, ó. É onde acaba. Fala aqui com agora o pessoal do YouTube. Gente, a minha mãe foi sensacional. Não, mas se você não segue a gente no Instagram, perdeu tudo isso. Perdeu tudo. Já corre lá. Não, vocês foram juntos, gente. Eu fui sozinha. Dá mó medo. Só que o cérebro, né? Que coisa. E eu gritava e acelerava em vez de brecar. Eu acelerava. Você brinqueou? Não, brinquei só no final. Mas assim, no final porque ele breca sozinho, né? Não, não, não. Depois que você passou de mim, você freou. Ah, mas bem pouquinho. E foi com medo, né? Porque eu estava com medo. E aí, como foi? E aí, é rápido? Eita merda, o que é isso? É muito rápido, né? É muito rápido. E aí, na hora que parou lá em cima, que é automático, que ele vai automático, eu falei, que quebrou. Ai, quebrou, mas eu puxei o freio demais, sei lá o que. Mas foi muito legal, valia muito a pena. Muito legal. Momento de reflexão. O que está acontecendo aqui? Não sei se eu vou na tirolesa, gente. Estou com medo. Nunca fiz isso na minha vida. Está bem aqui o cenário. Vê sentadinha, filha. Está vendo? Sai daqui, olha. Eu que deveria estar com medo. Claro que não. Claro, só aguenta 120 quilos. Só que você vai montar a russa. Gente, eu não vou nem montar a russa na vida. São 40 segundos. E quantos quilômetros por hora? 60 no máximo. Só que a gente acabou de ir no Yuhu lá. Porque é 100. 70. E chegou a 70 por hora, velho. Que eu não freio em um segundo. Foi incrível. Tá bom, velho. Vai, vou tomar vocês. Aí, meu amor, você acha que eu ia arriscar você? Arriscar sua vida numa coisa dessas? Tá, mas eu posso ser um piripaqui. Não, não vai ter não. Saindo daqui do Bondinho, que nós já estamos do outro lado. O da Tirolesa. Exatamente, da Tirolesa. Tem opções pra comer. Esse daqui, por exemplo, é um buffet livre por 38 reais. E aí, você segue indo a essa rua que resta. Vai ter outras opções. E lá na frente é a praia. Passeio finalizado, Unipraias. Que experiência gostosa que a gente viveu hoje. Com certeza, se você tiver um dia a mais em Balneário, dedique pra aproveitar e se divertir. É um passeio pra toda a família, né, gente? Eu vou falar isso, querido. Desde pequenininhos. O fofo não é só as crianças. Tem um local específico pra elas. Mas, por exemplo, o Yuhu sensacional pra todas as idades. Tirolesa também. Tirolesa também demais. Aí, você aproveita a praia lá, como a gente falou. Restaurantes. Tem uma excelente estrutura. Cara, um lugar que eu não conhecia em Balneário. E aí, foi maravilhoso pra gente. Foi uma superação pra gente. Porque eu tenho medo de altura e de velocidade. Minha mãe também. O Zola é o... Faz tudo pra você pelo mundo, né, gente? Vocês já repararam. Comida que a gente não come, o Zola come. Passeio que a gente tem medo, o Zola faz. Mas a gente se superou. Então, esperamos que vocês tenham gostado Desse lugar que vale muito a pena conhecer. E ela não se contenta com meio quilo de carne, galera. O meu era só um hambúrguer de 200 gramas E a gente não aguentou comer. Tem marmintinha pra amanhã. O que é esse daí? Gente, muito bom. É um sonho. Com doce de leite. E aí, tem tipo açúcar e canela. Bizarro de gostoso. Parece um Mr. Pretzel. Com doce de leite. E a Apple de graça. Restaurante bom é restaurante E a gente leva a comida pra casa, hein? Não satisfeita, gente. Depois daquele lanche pequenininho. Olha aqui. Mas é o lanche aí. Gente, tem aqui um nosso. Metade de cada lanche aqui. Muita coisa, né? Muita coisa. Muito farto, gente. Aprovadíssimo. Não pudemos gravar muito lá dentro. Por quê? Porque é uma hamburgueria Que toca música o tempo inteiro. De sexta e sábado tem música ao vivo. Então, pro YouTube não cortar Nossos direitos autorais A gente não pôde gravar. Mas foi sensacional. Gostamos muito. E fica demais a dica. Na descrição vai ter endereço. O Instagram deles. Aproveitem. E nossa viagem a Balneário Camboriú Chegou ao fim. E, gente, foi tudo muito bom, né, amor? Hotel. Muito bom. Roda gigante. Foi uma experiência muito diferente Que a gente ainda não tinha vivido. Unipraias. Sensacional. Gente, foi tudo muito gostoso. E ontem a gente finalizou com chave de ouro Na hamburgueria Best Burger. Então, foi uma passagem muito gostosa pra cá. Então, segue esse roteiro de dois dias Que foi uma ótima opção. Roteiro tranquilo, sem pressa. Bastante coisa. Você aproveita. Tamborio não é uma cidade muito extensa, Mas tem coisa pra fazer. Então, vale muita visita. Exato. E a gente mostrou pra vocês Que tem opções baratas pra comer Como o nosso PF de R$21 Até o hambúrguer Que tem um ótimo custo-benefício E, claro, tem opções mais caras Que você quer ainda não. Podias de pizza, japonês. Tem bastante opção. Exato. E a gente espera que vocês tenham gostado Dessa viagem E a gente se vê pelo Brasil inteiro. Um beijo e tchau. Tchau.